tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e hoje vai ser entre o iPhone 11 4G versus o Redmi Note 12 4G lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico sendo assim vai ser um vídeo simples rápido direto ao ponto eu vou falar ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que vai ser vencedor e se você tiver interesse em qualquer um desses celulares aqui na descrição do primeiro comentário fixado vai ter links para você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta é só você clicar lá e conferir para dar início nesse vídeo os dados técnicos do iPhone 11 o sistema operacional iOS 16 o processador exa-core 2.6 GHz um chipset da Apple A13 Bionic que vem da versão 4 giga de RAM no Redmi Note 12 o sistema operacional Android 13 o processador octa-core 2.4 GHz um chipset Snapdragon 685 e vem na versão 4 ou 6 giga de RAM no iPhone 11 ele tem uma memória interna de 64 GB 128 GB ou 256 GB no Redmi Note 12 ele tem uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória no iPhone 11 ele tem um peso de 194 gramas no Redmi Note 12 ele tem um peso de 184 gramas no iPhone 11 ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas Full HD Plus no Redmi Note 12 ele tem uma tela de 6.7 polegadas Full HD Plus no iPhone 11 ele tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 12 MP no Redmi Note 12 ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 MP no iPhone 11 ele tem uma proteção de tela resistente a risco no Redmi Note 12 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3 no iPhone 11 ele tem um conjunto de câmera dupla senão que a principal é de 12 MP e a grande angular de 12 MP um Redmi Note 12 ele tem um conjunto de câmera tripla senão que a principal é de 50 MP a grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP e antes de continuar esse vídeo não se esqueça se inscreva no nosso canal deixe o seu like seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta é só você clicar lá e conferir e se você tiver pesquisando qualquer produto na internet você quer a melhor oferta e melhor desconto é só você entrar no nosso grupo de ofertas no nosso grupo de ofertas tem promoções e ofertas todos os dias de diversos produtos o link vai estar aqui na descrição no primeiro comentário fixado é só você clicar lá e conferir e para dar continuidade nesse vídeo iPhone 11 ele tem uma bateria de 3.110 mAh e um carregador de 18 watts carga rápida no Redmi Note 12 ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33 watts carga rápida no iPhone 11 ele tem desbloqueio para reconhecimento facial à prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e câmeras com estabilização ótica no Redmi Note 12 ele tem desbloqueio para reconhecimento facial sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital na pontuação de desempenho no AnTuTu Bitmark onde é testado os celulares em questão de jogos e aplicativos no iPhone 11 ele tem uma pontuação de 617 mil pontos no Redmi Note 12 ele tem uma pontuação de 287 mil pontos em questão de desempenho o iPhone 11 tem um desempenho muito melhor do que o Redmi Note 12 e na faixa de preço no iPhone 11 ele tem uma faixa de preço entre 2.800 a 4.150 no Redmi Note 12 ele tem uma faixa de preço de 970 a 1.400 esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando e se você quiser conferir o valor atualizado é só você clicar no link que está aqui na descrição e no resultado desse comparativo entre o iPhone 11 versus o Redmi Note 12 e esse resultado vai ser no quesito em pontuação técnicas quem tem mais custo-benefício e mais vantagem tecnicamente então o Redmi Note 12 ele é vencedor mas o iPhone 11 ele também é uma excelente opção e o desempenho dele sim ele é melhor do que o Redmi Note 12 mas no custo-benefício em questão de pontuação técnica o Redmi Note 12 ele acabou sendo vencedor mas se você tem uma opinião diferente não tem problema nenhum pode deixar no comentário pode colocar o porquê não se esqueça de acessar o nosso canal conferir todos os nossos vídeos nossos comparativos entra lá e confira assim nós vamos encerrar mais um vídeo para eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo